Música Eu sou enfermeira da equipe multidisciplinar de saúde indígena do DCI em Ceará. Eu estou trabalhando há um ano e oito meses com a etnia Canidé. A gente atende dois municípios, três aldeias. É o município de Aratuba e Canidé. As aldeias são Fernandes, Balança e Gameleira. O trabalho da gente não é tão difícil no Ceará como em outros distritos. No município de Aratuba a gente tem dois postos de saúde do município que a gente atende dentro deles. Então ele tem uma estruturazinha mínima adequada para a gente fazer esses atendimentos. Porém, no posto de saúde, lá na Gameleira, na aldeia Gameleira, a gente não tem posto de saúde. A gente atende numa casa que foi cedida por um dos indígenas para que a gente faça esse atendimento. Só temos birô, a mesa e as cadeiras para poder atender a população. É importante, não tem uma estrutura adequada. Os indígenas lutam muito por melhorias. Essa conferência é importante para isso, para que a gente consiga trabalhar de forma que a gente dê um atendimento de qualidade para esses indígenas. A gente consiga que a gente construa nossos próprios postos de saúde com a estrutura que seja adequada à cultura deles. Que a gente possa ter uma horta fitoterápica para poder fazer alguns medicamentos fitoterápicos para eles. E que a gente consiga atendê-los de maneira de maior qualidade, porque eles merecem, como todos os cidadãos brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.